A convivência no navio, eu até comparo a um Big Brother, né? Você sabe que é um Big Brother mesmo, mas não é aquela coisa da... O dia na piscina, o prêmio de um milhão, é uma coisa bem dura. Então, a gente tem essa coisa da convivência, conviver bem com todos. Isso, eu acho que é a maior dificuldade de todos os departamentos, de todos os tripulantes, é esse lance da convivência, né? Porque se você não está convivendo bem, isso reflete no seu trabalho, é a convivência no trabalho também, e você acorda e dorme com aquelas pessoas, né? Vendo aquelas pessoas 24 horas, desde que você toma café até a hora do seu jantar, até a hora que você vai dormir. Então, você tem que estar bem com todos, porque senão se torna um ambiente insustentável. Então, isso é muito importante. E aí, inclusive, com os comandantes, né? As pessoas acima de você, para que eles não te vejam com maus olhos. E aí, você tem que estar bem com maus olhos 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 olhos